Menor adolescente é morto a tiros, com tiros na cabeça, em praça, em Nova Mutum. Guerra de facção faz duas vítimas no Médio Norte de Mato Grosso. Um adolescente de 16 anos, tá aí, ó, foi executado com tiros na cabeça. E outro menor de 15 anos também foi baleado. Em comum, os crimes foram praticados em praças públicas na região central da cidade de Nova Mutum. Por telefone, o tenente-coronel Sandro Barbosa da Silva, comandante da PM de Nova Mutum, explica pra gente. Bom dia, coronel Sandro. Bom dia, Edivaldo Ribeiro e todos os que acompanham aí o programa Cadeia Neles. Tenente-coronel Sandro por aqui, Nova Mutum. Na noite de sábado, nós tivemos aí um homicídio, um homicídio consumado, um jovem de 16 anos, foi baleado e morto na praça do bairro Colina 2, aqui em Nova Mutum. Ele estava sentado na praça, chegou dois indivíduos, né, que vieram, um deles viria a cometer o homicídio depois. Sentaram ao lado dele, no banco da praça, conversaram por alguns instantes, dando a impressão que eram pelo menos conhecidos já, né. E em dado momento, o suspeito sacou um revólver calibre 38 da cintura e efetuou pelo menos quatro disparos. Um dos disparos atingiram o menor que não sobreviveu, acabando morrendo ali mesmo no local. Um dos disparos acertou a cabeça dele. E o policial militar foi acionado. Sem ter muito o que fazer no local, a gente só fez o isolamento e acionou as demais forças, a Polícia Civil, a Politec, pra iniciar os trabalhos de investigação. Então, nós tivemos ainda no domingo, na noite de ontem, uma tentativa de homicídio. Poucos metros ali na frente de onde aconteceu o homicídio, já na praça do bairro Santa Terezinha, chegou dois indivíduos por trás, vendo que a vítima estava ali sentada conversando, tomando... Havia ali uma rodinha onde eles estavam tomando uma bebida ali, na praça, e efetuou alguns disparos pelas costas do também menor de idade, que acabou sendo socorrido pelos próprios pais, ele estava na frente da casa dele, chegou no hospital com vida, e depois a gente foi fazer um acompanhamento, ver como que estava o quadro de saúde dele no hospital, e ele passava bem, não deve morrer, não dessa tentativa de homicídio. Ele teve um dos disparos, acertou ali a região do pescoço dele, abaixo da nuca, e o outro acabou acertando nas costas. Ele foi socorrido, passa bem. Ambos os menores, tanto a vítima fatal do sábado à noite, como a que sobreviveu no domingo à noite, são menores que já têm passagens pela polícia, e ambos a gente suspeita que tenham ligação com facções criminosas aqui na região norte, em especial aqui na cidade de Nova Mutum.